oi oi gente tudo bem com vocês eu espero que você tenha né gente hoje eu vou estar gravando um vídeo sobre hidratação de cabelo olha esse cabelo gente oi que foi filha Ai, Jesus Eu vou primeiro lavar, né Pra tá Vou enchar a copa e passar o creme Deixa eu só agitar aqui um calma Eu tô sozinha 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 Nunca sozinha Tem muito, meu cabelo tá todo estragado, gente Eu gosto daí porque eu deixo cabelo bem cedo E meu cabelo não vai lá Saúde Alguém quer lavar o cabelo também, né, Bia Pera, o cabelo molha, ele molha o cabelo Olha Gente, é assim, ó Eu cujo Dois tipos de shampoo Eu uso da Aline E esse aqui, ó Da Aline Gold Porque Como a cabelo demora muito a lavar, né Eu gosto de usar dois tipos de shampoo Por conta das proteínas que tem no um e o que tem no um e o que tem no olho, né Entendeu? Pelo menos eu acho que fica bem mais cedoso no cabelo Eu gosto de fazer bastante massagem aqui na hora do gordo Pra sair com o cintureiro Então é um vestido de tinho Porque tá bastante cedo E eu não me pertenço, mas ainda não choveu agora Gente, olha O segundo shampoo Eu não sei o que vai fazer Aquela transmissão que eu gosto de fazer, né Vocês passam o shampoo normal E quando for passar o condicionador Tira todo o shampoo, né Quando vocês forem tirar o condicionador Passar o condicionador Vocês enxugam ele Deixa bem úmido Pra passar o outro condicionador Vocês vão ver que vão fazer bastante efeito É que nem tipo uma hidratação Mas vocês vão passando assim, ó Vocês vão puxando Eu acho Pronto, gente Tô aqui com meu cabelo já úmido Ah, eu tô com uma preguiça Mas não bora continuar o vídeo, né Eu vou fazer um Uma hidratação diferente aqui Porque eu fazia antes Mas eu deixei de fazer Eu fazia só com creme mesmo, né Não sei se vocês estão me ouvindo Que tá alto aqui a televisão Aí Mas eu vou mostrar aqui O que é que eu ponho, né No meu creme de cabelo Pra hidratação Aqui, gente Eu ponho esse creme de hidratação aqui Mas pra hidratamento Com esse óleo de coco Já tá até acabando, bichinho E erva doce Que faz tipo uma bomba, né Fica ótimo o cabelo Fica macio hidratado Fora que tira toda a oleosidade Do teu cabelo E é isso Bora misturar Fica ótimo o cabelo 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 Bom, né Fica ótimo o cabelo Fica ótimo o cabelo Fica ótimo o cabelo Tá bom, né Ainda tem 5 minutos, né? Falei que ia deixar 15 Então, enquanto isso, eu vou estar fazendo uma hidratação de pele Vou fazer Eu vou fazer uma mistura aqui pra vocês verem Como é que eu faço a hidratação da minha pele Deve ter um copo aqui com a minha filha Vou lá trazer os materialzinhos que eu vou usar na minha pele E já já volto Gente, voltei Eu tô na janela Na hora que eu tô falando O vizinho começa Eu uso primeiro esse aqui Teatrical É ótimo Ele é feito de células-troncos E vocês, antes de tudo Vocês tem que passar um creme de hidratante Não precisa ser especificamente esse aqui Tem que ser qualquer outro Qualquer um assim Que dê uma limpeza, entendeu? Vocês também tem que saber se a pele de vocês Aceita esse tipo de creme Se está envergonhado Se disfarce Se está com sono Pode você já Já vai Já volto Aí vocês fazem esses movimentos Assim Pai gente, vocês não precisam lavar Totalmente o rosto Porque vocês já vão lavar Quando vocês forem retirar o café Vocês pegam um lenço Desses mesmo sem cheiro Não sei se vocês já viram Esses lenços medecidos Sem cheiro E passe assim De leve Não esfregue com força Porque não vai adiantar, né? Vai sair todo sujo Que tá no rosto de vocês A borrinha de café Uma colher Porque é só pro gosto Açúcar E aqui o óleo de oliva extra virgem Tá? Se você não tiver esse pra ser óleo de coco também Ou você pode botar o mel Apenas o café e o mel Mas eu gosto de fazer assim Porque fica mais sinceroso o rosto Eu já experimentei com o meu e não gostei Mas tem gente que gosta, né? Vamos preparar Vou botar um pouco de óleo de oliva aqui nesse café Esqueci de trazer uma colher Deixa eu pegar uma colher Aqui gente Peguei a colher já Uma colher dessa aqui já tá bom Opa, não veio quase nada Ó, assim ó Entendeu? Não precisa ser totalmente cheio Mas pode ser rato No fundinho da colher Aí vocês vão Vou ter que rejeitar aqui o que foi pra misturar Como eu tô sem algodão Eu sou costumada de passar com algodão, gente Porque ele fica tendo mais espalhadinho, né? Mas eu vou tentar passar com um pincel Tentar espalhar bem Esse pincel aqui de maquiagem, entendeu? Prontinho gente, já limpei, já tomei banho, atirei o creme de cabelo, hidratação, né? E eu atirei também o café Fica bastante macio E gente, lembrando que vocês sempre tem que passar um creme após, né? Após a agroção de café E eu vou passar o mesmo O mesmo que eu passei antes Só pra... Porque eu tô sem... E eu vou passar o mesmo Ai, gente, vocês nem sabem Eu acabei de lembrar que eu emprestei meu secador Meu secador pra minha irmã E eu não vou ter que esperar secar por ele mesmo E vou fazer um babyliss, né? Vou ter que esperar secar Pra eu terminar, ó Fazer a finalização do meu vídeo A gente dá uma volta, eu e o meu bebê Não vamos dar uma volta, filha? Dá uma tenda, dá, dá só Gosta de hidratar? Tá aqui meu cabelo completamente hidratado, né? Como vocês podem ver Tá bem brilhoso, sedoso Ó, tá bem sedoso É o pinguinho que senta aqui do eletro E... Mamãe, mãe Eu tô esquentando aqui a minha babyliss Mamãe E ficar no máximo 5 minutos pra esquentar totalmente, né? Porque ela é... Mamãe, mãe Aqui, ó Adorei o resultado, gente Não fica macio? Fica bem macio Brilhoso E vocês também vão gostar, tenho certeza disso Vou esquentar aqui Vou deixar por 5 minutos E já volto pra terminar Pra gravar fazendo o babyliss Próximo dia Próximo dia O que é passear? Quer passear? Quer passear? O que é passear? Mamãe? Oi? Você vai passear? A gente vai passear daqui a pouco. Vamos passar a mão para isso. Mamãe? Vamos tornar um pouquinho? Tudo bem? 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 Isso aqui pode cortar você. Ok. Olha! Olha! Só o lave mesmo, só para o básico. Tchau! 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 Tchau!